Vou seguir me vendo e querendo ser mais Nada vale impedir, melhor deixar o mal pra trás Peço a Deus, peço ao Pai Peço a Cristo, Cristo, a Buda, Oxalá, Seu Asciais Hoje a cidade tá movimentada Hoje o negócio tá pegando Hoje é sábado, hoje é o pico da atividade aqui do Festival da Colheita A gente ontem já colheu várias experiências e imagens interessantes E hoje continuamos aqui A Força Policial pouco trabalho teve ontem, cara Tinham três policiais pra festa inteira, militares Claro, tem os seguranças lá dentro, bombeiro, tem toda a estrutura que um show precisa ter Mas assim, é outro daqueles lugares, cara Como a gente que acabou vindo lá de Altinópolis no Fó da Lua Cheia É outro no mesmo vibe, entendeu? Esse tipo de festival aqui não dá treta, não dá confusão Dá uns PT ali aqui, né? Porque tem exageros, claro, sempre, mas não dá treta e confusão, entendeu? Eu gostei muito desse festival aqui, entendeu? Olha lá, nós trouxemos aquela turma simpática, esses jovens hoje estão estaziantes, felizes Acordaram umas duas horas da tarde, né? Aqui, ó Oi, tudo bom? É, esse aqui é o nosso vampiro brasileiro E o Pantera, eu queria... Ô, Tistoco, vem que eu vou fazer uma entrevista com vocês Surgiu uma pauta agora Tudo bem, moçada, beleza? Tudo bem Na paz? Como é que vocês estão? Na paz, tudo certinho? E aí, tranquilão? Tranquilão? E aí, eu aí? Vocês conhecem esses caras de onde? De Osafo? É, do rolê É, do rolê De milianos, é? Morava na mesma rua, na Santa Roja Caralho, mano Que foda Ele continua, ele sempre foi aquele menino de apartamento, né? Ele continua sendo, né? Hã? Continua igual, aí não mudou nada, né? Criado pela avó, esse tipo de coisa, é Eu vou botar aqui de hoje no Caipé É, ele, 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 ele A gente vai andar um pouco por aqui, pela city Vai fazer novos amigos, vai reencontrar velhos amigos A gente tá acompanhando Ventania, Mato Seco A gente vai ver o Porto Sol, que é daqui a pouco E a gente começa entendendo que essa cidade aqui Tem várias lendas e tudo é muito magnético e especial E, Julius, venha Eu quero que você me explique Tudo começou aqui, é isso? Olha que luz linda, cara Olha, olha essa luz, olha como brilha tudo Tem que aproveitar a luz do sol Que lindo, hein? Que horário, né? E hoje vai ter um Porto Sol bacana, hein? Maravilhoso, da noite de ontem Tá, como é que começou a cidade aqui? Na Gruta São Tomé As letras, que o nome São Tomé das Letras São inscrições rupestres Não foram identificadas, ficaram com letras A lenda conta que um escravo fugitivo Entrou na gruta, ficou lá refugiado há muito tempo Até que aparece um homem de branco, vestes longas Faz uma amizade e entrega uma carta a esse escravo Pra ele voltar e pedir alforria Quando entrega a carta ao fazendeiro Ele quer saber quem escreveu É um homem que está na gruta das letras Assim disse o escravo Monta uma comitiva e vem aqui Não encontra nenhum homem Somente uma estátua de madeira Que é atribuída a São Tomé O fazendeiro religioso pega a estátua e leva pra fazenda A lenda conta que A estátua some da fazenda E reaparece na gruta Some O fazendeiro manda buscar Volta pra fazenda Nessa Some e reaparece aqui Ele decidiu construir uma capelinha Colocou São Tomé dentro da capela Aí ficou conhecido que São Tomé apareceu na gruta das letras São Tomé das letras Eu conto pra você Se eu pegasse uma estatueta Levasse pra minha casa E ela desaparecesse Aparecesse de volta na gruta Eu não voltava mais Você voltava pra buscar? Ele voltava Você é louco O fazendeiro mandava voltar A estatueta do Santino desaparece da sua casa Você pegou Desaparece Você põe na sua casa Desaparece Aparece de volta na gruta Você mandava buscar de novo, negão? De jeito nenhum Senhores Tudo tranquilo? E aqui, meu Tudo tranquilo Aqui pode vir A segurança Os policiais estão aí Mas é muito tranquila a cidade, cara É sensacional O espírito aqui é outro Vamos conhecer A gente consegue ver as escrituras? Tá Aí é o seguinte Entramos Aqui, ó O alto O alto ali, ó Ah, sim Isso é rupestre mesmo Rupestre É Mil e quinhentos A dois mil anos Não é o comum do índio O índio vai desenhar Coisas da natureza Ele fez desenhos Depois foi atribuído a letras Entendi Aí o cara lê o São Tomé aqui Não 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 Tem três versões A católica A ufológica E a esotérica Nossa, sério? Católica São Tomé rezou para dois vivos E um morto à beira de uma A marcha de um rio É A ufológica Os deuses de capela Vieram à terra E fizeram cair Grande quantidade de água Seria o dilúvio E a esotérica A mística esotérica Da cidade Aquele que decifrar O que está escrito Nas letras A esse será dado Todo o conhecimento Então A questão Eu falei E decifraram não? Não E se eu decifrar agora? Dentro da mística São Tomé foi achado Lá dentro Com uma estátua O livro No baixo do braço Fechado Dentro da igreja Ele está com o livro aberto É Então tem essa representação Quem lê Ele vai abrir o livro E mostrar Conhecimento Vem Vamos lá Não encontramos nada Além de rochas Hoje eu vou trazer vocês Para o mundo da magia De São Tomé das Letras Agora a primeira coisa Eu vou aparecer aqui Vou fazer uma mágica E vai aparecer o cara Mais conhecido De São Tomé das Letras Você está pronto? Preparado? Um Dois Plim Mestre Me leve Me leve Para o mundo Para o caminho Dos cogumelos Vamos cantar cogumelos Ventania Em São Tomé das Letras Cara Que satisfação Que satisfação Richard Meu Cara Bom Eu não preciso falar nada Você não conhece Ventania? Então Passa a conhecer Agora Irmão Obrigado Primeiro por nos receber Nos dar o seu tempo Aliás Eu queria fazer alguns agradecimentos Pamela Chega aí Você também Queria primeiro Agradecer aqui A pousada viva Que nos recebeu Onde a gente está fazendo Todas Vocês vão ver Que pousada sensacional Diferenciada Pessoal Além do pessoal Ser muito bacana Daqui Nos recebeu E nos deu assim Direito de fazer A maior bagunça do mundo Que é o que nós vamos fazer hoje E que é a que a gente gosta De fazer Não é Ventania Como é bom bagunçar Não é Ventania É legal Você sempre foi muito bagunceiro Ou não? Rapaz Eu nunca fui muito certinho Minha mãe me falava isso Mas eu acho que não tem normal Assim A definição Você Na sua essência Você Você é um hippie? Cara Eu frequentei Todo o movimento hippie Eu peguei Daquela época Dos 70 Eu peguei aquele movimento Já era cabeludo Naquele tempo Agora nasceu Depois dos 18 Mas eu tinha 14 Você de onde é? Original Eu nasci Na Iguape Ilha Cumprida Ilha Cumprida Minha mãe fala Que eu nasci dentro Da Ilha Cumprida E quando que você escolheu São Tomé? Eu não escolhi É São Tomé escolher você Eu passei por aqui Verdade E Gal Gravei um CVzinho aí Tô aí É isso mano Tá aí É isso E agora Ventania Você Quais são os próximos passos O que que o Ventania Qual que é a onda do Ventania Qual que é o que Defina o Ventania Então cara Só roquei roupa Sou sozinho Exponho os artesanatos Brinco de hippie Na montanha Você ainda faz uns trampos ainda Eu faço uns trampos Toda minha vida Fiz artesanato Passei minha infância Juventude Fiz artesanato E até que eu Me dediquei muito Nessa arte de trifilar Agora eu faço umas peças Demora até um mês Fazendo peça Uma peça Mas hoje é a peça do Ventania Quer dizer Você falou Ventania Mas hoje eu ventania Outra ventania Com as peças também Eu gosto de fazer artesanato Eu tenho como Um esporte Um hobby Uma terapia É como uma terapia Você faz uma terapia Desenhar uma peça E você que faz tudo Ponta a ponta Só que aí você Você leva pra vender Não? Ou faz não? Eu não gosto muito De vender mais as minhas peças Vendo vez em quando Só se o cara insiste muito É Mas eu gosto de vender Pão certos malucos Vai certo Vem, vem, vem Entra hein Pâmela Pâmela é a razão Que na verdade Conseguiu juntar A gente Eu sou seu fã Poxa Eu também sou seu fã Então assim Pra mim é uma satisfação Estar com você aqui Vai ser uma delícia Estar aqui esses dias Vai ser muito legal Como chama aquele pão Que você canta na música? É chapate Chapate? Ele é Tem até na bíblia É Chapate Um pão não levedado Não fermentado Mas é por isso Que você colocou na música Ou porque chapate Lembra um nome bacana? É um pão dos malucos mesmo É fácil você pegar uma farinha Molhar e fazer um pãozinho Aí já pum Vira um pão É muito É bom É gostoso O pão da larica Não O cara chega em casa Abra a geladeira Satisfaz Não precisa de nada Tendo farinha e água Ele faz Não precisa mais nada Sai um pão meleou Caminhando pelo pasto Pra tentar achar cogumelos E não achamos cogumelos Por que que não tem cogumelos agora? O cogumelo nasce em outubro Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro Março Tá terminando a época A estação Esta é a época que aparece mais disco voadores Óvnis Agora Onde a gente tá agora? Outubro Outubro Ah tá A andança deles por aqui Eu desconfio que os caras comem cogumelo Você acha? Eu acho porque eles aparecem justamente nessa época Nessa época Será que eles vêm aqui é colher os cogumelos? Talvez eles saibam algo que Eu sempre desconfio disso, cara Porque nessa época de outubro, novembro, dezembro Começa a aparecer essas coisas De escovadores, de todos os estilos O último que apareceu foi um azul metálico conversível Conversível? Acho que eles estavam pra ser Prendendo meteoritos, mas né Conversível, cara Azul metálico Azul metálico Azul metálico Isso daí é chique A gente tá falando, Deodora Tem na sua música o cogumelo azul? E eu não sei se era uma coisa metafórica Ou realmente o cogumelo azul existe Porque assim, eu sei que eles iam Eu até tenho tatuado um espécimo Não sei se tem várias Mas de cogumelo azul E realmente esse cogumelo aqui Por exemplo, ele existe Mas ele existe de azul mesmo? Ele existe, ele é azul Ele é muito lindo É o mágico dos cogumelos Só que é raro Você achou um cogumelo azul Você achou um cogumelo azul? É muito frio Mas nessa região tem cogumelo azul? Tem cogumelo azul Na caça do cogumelo Você acha aquelas famílias de cogumelos e tal, né? É Estrume do boi, do gado Lá entre o meio você achou um azulzinho Se você achar um azul você achou Nossa O rei dele É o diamante dos cogumelos Só aquele ali pronto A gente achou esse aqui Ah, que legal Você achou no mercado esse? Não A gente Esse daí A gente achou no pasto Quatro horas de caminhada Quatro horas de caminhada Quatro horas de caminhada Ele era azul A gente lavou ele Aí ficou branco Posso inventar um negócio aqui Enquanto vocês É rápido o negócio do... A massa é Só vou fazer a massa Passar uma água ali na mão Tá E aí a gente é uma... É É uma boa ideia É Eu já tô com a mão lavada É só de vocês agora Eu só vou ajeitar aqui Que eu vou mexer na farinha Dois filhos Dois filhos, meu Ah, é? Que legal A gente trouxe o pessoal do canal Fatal Fatalit Tistoco E essa ceborreia Do Pantera Não, você sabe que eu tenho uma... Ô Eu só xingo Quem eu gosto Ah, então você não gosta de mim, né? Você não me xingou? Você não me xingou? Eu só xingo Eu só xingo Eu não perco nem tempo Quem eu não gosto Eu nem perco tempo brigando Eu só quero fazer uma pergunta Eu só brigo e xingo quem eu gosto Eu só quero fazer uma pergunta Eu sei que o vídeo é seu aqui Eu tô só de olho Ainda bem que você sabe disso Mas eu vou arrangar depois? Posso? Vai, vai Você tá com fome? Esses meninos vêm com fome Eu não sei o que eles fazem Eu não sei o que eles fazem Esses meninos aqui A gente espera uns 15 minutos É A gente vê como é que tá eles É Qualquer coisa a gente come Eu vou expulsar vocês da minha cozinha agora É que eu tô esperando o rango, mano Tá, escuta, não Tem que falar com o chefe aqui Tem que falar com o chefe aqui E isso aqui, já não quer entrar com eles? Eu vou filetar ele, né? Que amor Fileta ele então Fileta lá Então me dá o sal Ah, o sal A massa tá pronta Vem cá Vem cá, e você? Vem cá, o pentelhão Você é o Raul? Eu sou o Raul Ventania Ah, tá Não é o Raul Seixas Raul Ventania Esse é o seu núcleo familiar, é isso? Isso é Amo, amo esses dois aí Amores da minha vida A família ainda não tá completa Meu Deus Então explica Eu já sou avô, já sou tio Você é avô? Já sou tio Tio E ainda tenho nove irmãos Peraí Calma Você sobe no palco também com o pai, não? Eu subo, eu canto, eu toco Muito bem Você também participa do grupo, não? Não Não Da banda não Você acha que vai ser alguma coisa que teu pai tá fazendo? Ah, vai ser um chapate gostoso Então, esse aqui é um chapate, ó Uma comida de maluco, antiga Né? Já é pré-histórica, né, bicho? É É É É É É É É isso aí, garoto Queijinho ralado também aí dentro Muito bem, muito bem Hoje tem show? Hoje não Amanhã nós vamos tocar lá no bar do Johnny Ah, é? É Hoje o show é nosso Hoje o show é aqui Hoje nós estamos aqui, ó O Richard Vai ter show aqui? É aqui com nós Vai fazer um show pra nós hoje? É, nós vamos fazer um rock'n'roll A moral que nós estamos, mano Olha esse liga aqui Tá Fazer um recheio Um recheio Hum Mas aqui não fica uma pizza, né, bicho? Uma pizza, né? Não, mas é que É um chapate aqui É um chapate, é Aí, bom Opa Opa, calma aí Não é de eu recheio não Pô, pronto Vamos ação, cara Pronto Mostra ali, mostra ali Pra esse cara Grandão aí Ó, esse aqui É um chapate É um chapate chique Um chapate Um chapate recheado Com frango É Ficou bonito, rapaz Ficou bonito o chapate, né, Eni? Agora vamos ver se Ficou bonito o outro Vou chegar aqui Vou assar aqui Mais atrás, hein, meu povo Não deu certo, não Não deu Aê Nossa Vamos experimentar um pedacinho Vamos Só vamos ver como é que ficou Aqui, ó Aqui, tá pegando fogo Vou colocar aqui no cantinho do papo Pra vocês saírem, ó Tá? Vamos ver na sua bucheta Como é que ficou aqui, ó Simples, né? Dá esse pedaço pra mim? Que temperadinho Que legal, né? Não conhecia Foi só farinha e água, é isso? É, tem água Cadê aquele seleção? Opa, oi, gente Tá bom, né? Quer comer outro? Pega lá Hum Eu só recheio Que delícia Tudo que eu queria Agora escutar um pouco de música Relaxar E ainda hoje Tem show aqui Tem festival Festival da colheita É mesmo, cara Estamos dentro do festival da colheita De solto mais as letras É isso mesmo Bora lá Bora escutar um pouco de música Enquanto não Tá vindo o violão aí Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando Cante com o papai Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar Rip, digam onde está o biatnik De onde os punks, esquiheads Heavy metal, rap, darks Moicanos, bicho, grilos Gangues de bichadores Apareceram Na vida tanta ideia E seitas, crenças, gangues Filosofias, religiões De povo doido Oposições, anarquistas Loucos, sábio, dévios E sonhadores Vou pegar os meus trampinhos Sabe, sou maluco de estrada Não tenho a ver com nada Vou dar uma caminhada Meu chinelo é de pneu Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar Estou aqui sentado Estou aqui sentado Na beira da estrada Fazendo uma fogueirinha Enrolando uma palinha Escrevendo estas linhas Vendo o caminhão passar RIP, diga onde está o Beatnik De onde os punks, esqui-redes Hava, metal, rap, darks Moicanos, bicho, grilos Ganguinhos de picha Essa é aquela hora boa Em que você dá um like E se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Conheça nossos outros conteúdos Tem um conteúdo novo Chamado WTF Prestigia a gente Valeu, até De onde o povo doido O povo se sonha Anarquistas Loucos Sabe-o-débios E sonhadores Floyd, explique-me É um momento alucinante Os caminhos são bastante Pra essa tal felicidade De mistérios e vaidades E se veste a ilusão Por mais que isso e não só Comentário Sem sentido e ático Dizem-no Hoje confiei em minha caminha Pra navegantes da ilusão Mas nós, piratas Dos bons pensamentos E princípios do bem Levaremos-nos a outro Veres que não Seu mal pensado Seu mal olhado Não me faz Anda pra trás Nem ficar parado Seu mal pensado Seu mal olhado Não me faz Anda pra trás Seu mal olhado É o que dá para o passar Ao seu lado Pensam que nada somos Pelo contrário Somos, sim, que somos Somos, sim, que somos Nossas vidas Engraçadas pelas Bego as minhas Tanto com todas as vidas